Alô, Garen News! Dia 20! Chegou! Chegou! Esgotado! 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 Um grande abraço a doutor Israel, um grande abraço a QI, assessoria contábil, meu amigo Pedro, Pedro de Kipapá, um grande abraço a meu amigo Elton, da empresa de prevenção de perdas. Meus amigos associados, chegou o grande dia, quinta-feira, CTL de Garen News, a partir das duas horas da tarde. Você não pode ficar de fora, é show de bola, é agora, é o futuro, é agora, é pra cima, Rio de Pernambuco quer assessoria e prevenção de perdas. Tamo junto!